A Bíblia nos dá a resposta. Escolhei hoje a quem servireis. Josué 24,15 A chave para sua saúde, riqueza, prosperidade e sucesso na vida reside na sua maravilhosa capacidade de tomar decisões. A maior descoberta que você pode fazer é despertar para a grande verdade de que existe uma sabedoria e um poder infinito. Já estabelecidos dentro de você, de permitindo resolver todos os seus problemas e tornar-se rico, feliz, alegre e livre. Você nasceu para vencer e está equipado com todos os poderes de Deus dentro de você para torná-lo mestre do seu caminho e capitão do seu destino. Se você não estiver consciente de sua capacidade de escolher o reino dos céus dentro de você, que é a presença de Deus alojada em sua mente mais profunda, você vai começar a escolher e a tomar decisões com base em eventos, circunstâncias e condições ao seu redor. O que é pior, você tenderá a ignorar os poderes dentro de você e a exaltar poderes em circunstâncias que podem existir em um determinado momento. Escolha o reino de Deus dentro de você e avance no caminho certo para a felicidade, a saúde, a liberdade e a alegria de viver uma vida abundante. Esse é o poder da escolha. Seu poder de escolha é sua qualidade mais distintiva e sua maior prerrogativa. Sua capacidade de escolher e de iniciar o que é escolhido revela seu poder de criar, como filho de Deus. Esse poder de escolha transformou sua vida. Um alcoólatra, ou seja, um bebedor compulsivo. Me visitou há alguns meses. Eu lhe expliquei que ele tinha a capacidade dada por Deus para escolher a sobriedade, a paz de espírito, a felicidade e a prosperidade, aqui e agora. Ele era sincero em seu desejo de se libertar do que chamava de maldição. A seguinte oração foi feita a ele. Eu escolho saúde, paz de espírito, liberdade e sobriedade agora. Essa é minha decisão. Eu sei que o poder todo poderoso apoia a minha escolha. Estou relaxado e o rio da paz de Deus flui através de mim. Meu alimento e bebidas espirituais são as ideias e verdades eternas de Deus que se desdobram dentro de mim me trazendo harmonia, saúde, paz e alegria. Na minha imaginação, eu estou de volta com minha família, fazendo o que amo fazer. Estou divinamente feliz. Sempre que surge a vontade de beber, eu mostro esse filme mental em minha mente. E o poder de Deus me apoia. Ele repetia essa oração quatro ou cinco vezes por dia, embora tivesse consciência de que estava escrevendo esses pensamentos em sua mente subconsciente, que aceita padrões de pensamentos repetidos, afirmados de forma convincente e decisiva. Os tremores e o nervosismo ainda apareciam ocasionalmente, mas ele exibia na sua tela mental o filme mental e a visão de si mesmo em casa com a esposa e sua família e trabalhando na sua antiga profissão. Seu desejo de abandonar o mau hábito era maior do que o desejo de continuá-lo. E o poder do seu subconsciente o apoiou. Todas as manhãs, quando você acordar, escolha as seguintes verdades eternas, lembrando-se de que as experiências, condições e circunstâncias de sua vida, são a soma total de sua escolha. Afirme com ousadia o seguinte. Hoje é o dia de Deus. Eu escolho harmonia, paz, saúde perfeita, lei e ordem divinas, amor divino, beleza, abundância, segurança e inspiração do alto. Eu sei que, ao reivindicar essas verdades em minha vida, desperto e ativo os poderes do meu subconsciente, que me obrigam a expressar todos esses poderes e qualidades. Sei que é tão fácil para Deus se tornar todas essas coisas na minha vida, quanto se tornar uma folha de grama, dou graças por isto ser assim. Isso que foi dito deve ser a escolha de cada pessoa todos os dias. Esses são princípios de vida. E ao afirmá-los, você torna todos esses poderes de Deus ativos e potentes em sua vida. Seu subconsciente aceita aquilo em que você acredita, conscientemente. E é fácil para você acreditar nos princípios de harmonia, paz, beleza, amor, alegria e abundância. Emerson disse, Nada pode trazer paz a não ser o triunfo dos princípios. Existe um princípio de beleza e nenhum de feiura. Existe um princípio de harmonia, mas nenhum de discórdia. Existe um princípio de amor e não de ódio. Existe um princípio de alegria e não de tristeza. Existe um princípio de opulência e abundância e não de privação e pobreza. Existe um princípio de ação correta e nenhum princípio de ação errada. Comece a escolher o que é verdadeiro sobre Deus e sua bondade e riquezas da vida serão suas. Tecido escolher as riquezas da divindade dentro de você. As pessoas que têm medo de fazer escolhas estão, na verdade, se recusando a reconhecer a sua própria divindade. Pois Deus habita em todos os homens. É seu direito divino fazer escolhas baseadas em grandes verdades eternas e nos grandes princípios da vida, que nunca mudam. Escolha ser saudável, feliz, próspero, bem-sucedido. Porque você tem domínio sobre o seu mundo, o mundo das finanças, dos negócios, da saúde, da profissão e dos relacionamentos com os outros. Sua mente subconsciente está sujeita aos decretos e convicções da sua mente consciente. E tudo o que você decretar, de forma convincente, acontecerá. A Bíblia diz, tudo o que o homem semear, isso também se fará. Gálatas 6.7 O que acontece quando não escolhemos? Uma mulher me disse, não sei o que vou escolher, ou o que é razoável, ou lógico. Eu lhe expliquei que ela tinha feito uma escolha. Ela escolheu não escolher, o que significava que ela escolheu pegar o que vem da mente das pessoas, das massas, ou da lei das médias, na qual estamos todos imersos. Além disso, se ela tivesse escolhido não escolher, a mente aleatória ou irracional da multidão escolheria por ela, na medida em que ela se recusasse a escolher por si mesma. Ela começou a perceber que era uma grande tolice não escolher para si pensamentos, imagens e ideais, que ela estava aqui para pensar, raciocinar e escolher. Caso contrário, a mente das massas, e escolher por ela, e manipular sua mente ao longo de linhas indesejáveis. Ela inverteu sua atitude, e afirmou de forma construtiva, eu sou um ser que escolhe, e tem vontade, eu tenho o poder, habilidade e sabedoria, para controlar e dirigir meus próprios processos mentais e espirituais. Eu digo para mim mesmo, todas as manhãs quando acordo, Deus habita em mim, o que vou escolher hoje do tesouro do infinito, dentro de mim. Eu escolho paz, orientação divina, ação correta em minha vida, e decreto que a bondade, a verdade e a misericórdia me seguirão todos os dias da vida, E habitarei na casa do Senhor para sempre. Salmos 23, 6 Seguindo essa forma de escolha, essa mulher transformou a sua vida. Ela tem melhor saúde, maior eficiência, mais compreensão e prosperou em todos os aspectos. O poder infinito respalda suas escolhas. Você é um indivíduo, autoconsciente, e como sabe, você tem a capacidade de escolher. Alguns dizem, vou deixar Deus escolher por mim. Quando você diz isso, você quer dizer um Deus fora de você. Deus ou Espírito vivo é onipresente, e também está dentro de você, a sua própria vida. A única maneira pela qual Deus, ou a inteligência infinita, trabalhará para você é através de você. Para que o universal atue no plano individual. Ele deve tornar-se um indivíduo. Você está aqui para escolher. Você tem vontade e iniciativa. É por isso que você é um indivíduo. Aceite sua divindade e sua responsabilidade. Escolha por si mesmo. Tome decisões por si mesmo. A outra pessoa, ou seu parente, não sabe o que é melhor. Quando você se recusa a escolher por si mesmo, você está na verdade rejeitando a sua divindade e suas prerrogativas divinas. Está pensando do ponto de vista de um escravo, um servo e um subalterno. A sua coragem de escolher, transformou e enriqueceu sua vida. Uma viúva veio até mim perplexa, frustrada, porque tinha que fazer uma escolha entre dois homens. E não conseguia decidir com qual deles devia se casar. Eu contei a ela uma velha história, sobre o burro colocado em um ponto central, entre duas pilhas de feno. E ele morreu de fome, porque não conseguia escolher qual delas seria a sua comida para o dia. Eu sugeri que ela tinha a capacidade e habilidade de escolher a inteligência infinita, dentro dela, para liderá-la e guiá-la. E que sua natureza era a capacidade de resposta. Eu avisei de que a resposta ia chegar, com clareza, e que seria impossível que ela não a percebesse. Assim, ao dormir, naquela noite, ela falou o seguinte para o seu eu superior. Pai, você é onisciente. Me revele a resposta. Me mostre o caminho, que eu devo seguir. Agradeço pela resposta certa, pois sei que tu conheces apenas a resposta. Ela teve um sonho naquela noite, em que os dois homens mencionados, estavam dizendo, Adeus. Então, o terceiro homem, o seu empregador, apareceu no sonho, e a pediu em casamento. Ela sabia a resposta quando acordou. E no dia seguinte, seu chefe a pediu em casamento. Oferta que ela aceitou. Ela seguiu a ordem bíblica. Escolhei hoje a quem servireis. Josué 24, 15. Por isso digo, volte-se para a inteligência infinita dentro de você, e a invoque. Você receberá a alegria da oração respondida. Você pode escolher confiança, riqueza e uma vida plena. Muitos dizem que sempre vivenciaram doenças, fracassos, frustrações e solidão. Todas essas falhas podem ser dissolvidas, escolhendo-se acreditar na única presença de cura infinita. Sentimento e emoção seguem o pensamento. Você pode, portanto, optar por construir uma nova vida emocional. Reconheça que a vontade de Deus, para você, é a tendência do próprio princípio da vida, que busca fluir através de você, em forma de harmonia, saúde, paz, alegria, ideias criativas e prosperidade. Estendendo-se além dos seus sonhos mais queridos. Você escolheu acreditar que o que é verdade para Deus, é verdade para você. Portanto, deste momento em diante, a prepoderância do seu pensamento e expectativa, virá daquele que dá a todos, a vida, o fôlego e todas as coisas. Em outras palavras, sua mente e seu coração, vão estar sempre abertos para o influxo das riquezas de Deus. Agora e para sempre. Obrigado. 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 Obrigado.